Hoje vamos rezar o último dia da nossa novena eucarística reparadora. Eu quero glorificar o Senhor pelos testemunhos que nos chegaram por todas as graças derramadas nesta novena. E sei que só no céu nós vamos saber exatamente a dimensão do livramento, da quebra de maldição que esta novena nos trouxe. Esta novena que está sendo rezada para que caia por terra todo o plano do maligno para a Semana Santa. De modo especial para que caia por terra essa ideia diabólica deste carnaval na Semana Santa. Pedimos ao Senhor e rezamos em reparação ao coração de Jesus por este ato blasfemo. Em todas as cidades deste país pedimos esta proteção desta semana maior e rezamos em reparação ao coração de Jesus. Também pedimos nesta novena pelos sacerdotes, pelos diáconos, para que tenham o coração reinflamado de amor pela Eucaristia. Pedimos também a graça de numerosas e santas vocações sacerdotais. E como o irmão Luiz Maria me lembrava ainda pouco, ontem, a quinta-feira, que é a quinta-feira eucarística por excelência, porque celebramos o dia da instituição da Eucaristia. Também é o dia que tantas missas negras, tantos cultos satânicos, tantos sacrilégios, blasfêmias, são cometidas também contra o Santíssimo Sacramento. Então rezemos com muita fé em reparação este último dia da nossa novena eucarística reparadora. Ó meu Jesus, vinde ao meu pobre coração, ah, eu desejo-vos, não tardeis, vinde enriquecer-me das vossas graças, aumentai-me o vosso santo e divino amor, uni-me a vós, escondei-me no vosso sagrado lado, não quero outro bem senão a vós, só a vós amo, só a vós quero, só por vós suspiro. Dou-vos graças, Eterno Pai, por me haver desdeixado Jesus no Santíssimo Sacramento. Dou-vos graças, meu Jesus, e por último vos peço a vossa santa bênção. Seja louvado em cada momento o Santíssimo e Diviníssimo Sacramento da Eucaristia. Meditação Tudo vai a caminho do seu fim, até mesmo as minhas maravilhas e os sentires do meu amor. Tem coragem, mais do que nunca me amas, mais que nunca estou em ti. Vou dar-me agora a ti na Eucaristia, como prova de que és a minha verdadeira crucificada. Prometo-te, minha filha, não deixar-te sexta-feira nenhuma sem me dar a ti, sacramentado, ou pelas mãos dos meus discípulos, ou pelos meus anjos, ou eu mesmo, como agora vou fazer. Tomou Jesus em suas Santíssimas mãos, uma hóstia, e disse, Corpus Domini Jesucriste, sou eu mesmo sacramentado, sou a tua vida, o teu alimento. Pede-me agora o que quiseres, confias que sou eu. Confio, porque confio na vossa palavra, não por me parecer, diz aquele Jesus, cheio de luz e amor. Contudo, aqueceu Jesus o meu coração e fez-me gozar uma grande paz. Jesus, peço-vos para ser santa, como vós o quereis, se o quereis. Peço-vos para amar-vos tanto como o vosso divino coração deseja. Peço-vos para não vos ofenderem gravemente todos os que me são queridos e me pertencem. Peço-vos para não vos ofender. Deixai-me entrar com todos no vosso Santíssimo coração e lá viver e morrer. Deixai-me entrar com o mundo inteiro para que ele seja salvo. Oração final. Ó minha querida Mãe do céu, vim de apresentar ao vosso e meu querido Jesus nos vossos sacrários as minhas orações e fazer mais valiosos os meus pedidos. Ó refúgio dos pecadores, dizei a Jesus que quero ser santa. Dizei-lhe que o amo muito, mas que o quero amar ainda muito mais. Quero morrer abrasada no amor de Jesus e no vosso. Dizei-lhe muitas coisas de mim. Fazer-lhe todos os meus pedidos, confio, eu confio em vós. Ó Maria, dai-me o céu. Ó Mãezinha, obtende-me uma dor tão grande dos meus pecados, que seja tal meu arrependimento, que eu fique pura, que eu fique um anjo. Pura como fiquei depois do meu batismo, para que pela minha pureza mereça a compaixão de Jesus de o receber sacramentalmente todos os dias e de possuí-lo para sempre em mim, até dar o último suspiro. Amém. Amém. Amém.